Olá família, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui de panda pet, panda, vaca e dálmata. Panda, vaca, dálmata com a pigmeu, óbvio, amei, você já ouvindo até a voz dela. Para nós vermos o quê? Não sei. Umas imagens que vão no mínimo bugar o nosso cérebro, meu, seu, do nosso dálmata, vaca, panda e da pigmeu também, entendeu? Então é isso aí, antes da gente começar o vídeo, você tem que fazer o quê? Que cara, se gostei, se inscreveu no canal, compartilhar com seu amiguinho e comentar a hashtag dálmata preto. Não, não tem dálmata preto, é dálmata tem que ser ou branco com... Ou seja, ao contrário, aqui poderia ser preto e aqui branco. É verdade, então ele é preto com manchas brancas e não branco com manchas pretas. Isso. Beleza, entendido, vamos começar agora então o nosso vídeo. Meu Deus, peraí, essa imagem aqui... Essa do que eu vi de pé? É, imagens que vão bugar o nosso cérebro. Ah, eu tô bugada. Já bugou logo no início, né? Ó, peraí, entenda essa imagem, pigmeu, o que que você tem a dizer? O cara, ele tá apoiado no morro, apoiado na árvore... Já sei, arrancou o solo, a árvore arrancou o solo, caiu, uma pessoa deitou no chute e tirou a foto. É verdade, família, faz todo sentido. Se a gente analisar as árvores lá atrás, elas estão em pé. Então realmente essa árvore caiu, arrancou pedaço do solo e o cara... Mas o cara tá tão de boa assim, apoiado, não parece que tá fazendo força pra segurar o peso dele assim. Bom, mas é o que é mais provável. Se vocês tiverem alguma outra teoria, pode colocar aí no comentário também. Mas eu acho que seja isso mesmo. Olha, cadê os braços do gato? Não sei. Peraí, mas cadê os braços do braço? O braço do gato... Hein? O braço do gato tá encolhido? Aham. Será, amor? Ele tá sentado no chão de feijo pra parede. É, sim, até aí tudo bem. Meu Deus do céu, família, eu tô bugado. Eu tô assim, ó. Eu não sei se ele tá encolhido... Ele tá sentado no chão, olhando pra parede, ok? Ou ele tá apoiado na parede... Como fazem um negócio desse? Pelo amor de Deus, família. Eu não consigo entender como conseguem fazer uma foto dessa. Não sei, buguei, buguei. Não tenho explicação nenhuma. Ah, essa aqui é fácil. Essa aqui é fácil de entender. Cadê a cabeça do cavalo? Ele virou pro lado e a foto foi tirada. Não é... Mas tá muito reto, dá zoom ali na cabeça. Não, mas os cavalos conseguem alcançar o próprio rabo com a cabeça. Sério? Não. Mas realmente, ó. Ele virou a cabeça e aí tiraram a foto. Ok. Não, não é... Dá pra entender. Meu Deus, família, como que fizeram isso? Não vamos invocar maus tratos animais. Porém, será que o cara plantou bananeira apoiando num gato? Não. Dois horas depois... Ah, entendi já. Fala, fala. Já sei. O cara tá de pé. Esse é o teto da casa. Ele pegou o gato e apoiou no teto, segurando com as mãos. Genial. Sabe por que eu percebi isso? Olha só, família. Como o Shrek Holmes aqui, tá? Shrek? Não, eu quis falar Xerox. Mas o Shrek Holmes aqui, ele entende. Olha a cortina. Olhem lá no fundo. Vamos dar um zoom lá na cortina. Vocês veem que a parte de prender a cortina tá de ponta cabeça. Logo, essa foto foi tirada com o ângulo de que o cara apoia o gato no teto, entendeu? E a luz também ali, ó. É, tem uma luz ali perto, exatamente, uma claridade. Olha, quando é pra entender os negócios das fotos, a gente entende, entendeu? Chama a nós que nós é detetive aqui. Alguém identifique o erro nessa foto. Ai, meu Deus. Vamos lá, Pigmeu. Tente entender o que tá acontecendo. Você tem cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu Deus, a pele é do cara, não é do cara. Quatro, cinco. Não entendi. Não consegue, né? Não entendeu? Eu sei que a bermuda azul é do menino loirinho. É uma menina, eu acho, tá? Ela tá por trás dele. Ela que tem as calçadinhas. Exatamente, ó. O rapaz tá sentado na frente, só que ele tá sentado na frente e ele deitou de lado. A menina estava atrás dele, abraçou ele, deu aquela segurada aqui nos memrax, entendeu? E segurou assim. É estranho, é muito bugado. Ah, não, essa aqui é fácil. Nem bugou. Eu consigo entender de primeira. Eles estão deitados na rua. Eles estão deitados na rua. Isso aqui de tijolinho é uma parede. E o cachorro tá normal, passeando na rua. Sabe o que entregou tudo isso? O cachorro. Desonra, desonra pra toda a sua família. Porque você fala assim, pô, como o cachorro que tá preso pela coleira vai conseguir fazer isso? É verdade nenhum. Entregou, família. Vocês têm... Meu Deus do céu, não consigo entender. Ó, isso vale pra isso também. Se vocês conseguirem entender o que tá acontecendo aqui, deixe uma explicação pelo menos. Porque o que a gente não conseguir desvendar, vai ficar desvendado. Ai, amor, eu acho que essa foto tá virada. Eu tô tendo tontura, é normal? Não. Eu acho que essa foto tá virada ao contrário da hora pra ser assim. E aí o cara se apoiou com as pernas na parede e tiraram a foto, porque a rua não é deitada. Olha a montanha no fundo. Ai, eu só tô pensando, o cara sentado nesse pedacinho de cimento... E quebrar. E isso aí quebrar. Eu vou até pra outra foto. Se vocês conseguirem responder essa, por favor, deixe aqui nos comentários. Porque eu não consegui nem entender o que tá acontecendo. Ah, essa outra aqui é... Dois mil anos depois. Não, essa outra aqui é fácil. Essa... Eu já entendi tudo. Essa aqui é o seguinte. Tem uma rampa, beleza? Aí. E a menina foi pra baixo dessa rampa, colocou as mãos como se estivesse fazendo uma manobra radical ou algo do tipo. E aí tiraram a foto de ponta cabeça. Nossa, mas muito rápido. Eu entendi. Eu capito tudo dos capítulos. Nossa. Ah, não. Essa aqui é outra de ilusão de ótica. Essa aqui o cara, com certeza, tava... Deitou na rua. Segurou na pele e falou, olha o que eu fiz. Eu sou muito bom, né? Vocês não pegam mais ninguém, não. Essa foto... É coisa de tiozão. Isso é o que eu ia falar. Essa foto aí é coisa de tiozão já. Já não é mais ano 2018, não. Rapaz. Vixe, essa aqui é louca em família. Pera. O cara tá retinho, né? Pera, vamos entender. Uma cadeira de jardim, numa grama muito bonita. Obrigada. E aí o cara fez o quê? Ele tá sentado ao contrário. Mas ele pode estar fazendo força, amor. Ele pode estar fazendo... É, é verdade. Aí tira a foto logo, cara. Tipo... Tá com pra frente, é. É, entendeu? Eu acredito que ele... Realmente, a parte das costas dele tá na parte que senta com a bunda. E aí ele colocou o resto, montou e falaram pra tirar foto rapidinho. É verdade. Ai, meu Deus do céu. O que que eu fui fazer da minha vida? Não sei! O primeiro de tudo, eu gostaria muito de entender o que é esta imagem. O que que é essa varanda na água? É, o que que uma... Família, por que de acho que colocaram uma varanda no lago? Não sei o motivo de terem colocado isso, tá bom? Deve ser... Se quem souber nos comentários... Deve ser alguma coisa pra criar peixe. É, por favor, comente aqui se vocês souberem. Mas, algumas coisas entregam pra que essa imagem foi tirada assim mesmo. E esse cara, ele está segurando o peso dele. Quais são essas coisas? Primeiro, ele está molhado. E ele tá na ponta do pé ali, ó. Segundo, ele está na ponta do pé, exatamente. Terceiro, o casaco dele... Tá caindo. E quarto, tem gotas na água. Mas, ou seja, tudo isso entrega que realmente essa estrutura fica no lago. Só que aí tiraram a foto assim só pra dar aquele charme. Pra dar a impressão de que isso, sei lá, é um prédio. E aí tá numa varanda, olhando pro nada, sei lá. Eita lasqueira. Que que é isso, Senhor Jesus? Não, ó, já sei. Já sei o que é. Percebam que tem janelas aqui, certo? Ou seja, a água não está no chão. Hã? A água está na parede. Aí me falam assim... Tiago, mas como colocaram uma água na parede? Família, Super Bonder, Cola, Durex, né? Então eles colocaram isso e o resto, todos os outros estão no chão. Inclusive o fotógrafo. Entendeu? Só que colocaram bem no ângulo, bem... Porque tem janelas e postezinhos de luz. Desde quando tem janela no chão? Né? Desde quando a luz fica no chão? A não ser que caia e quebre. Né? Nunca. Ah, não. Essa aqui, ó. Ih, pera, não sei, hein? De duas, uma. Ou isso aqui é outra foto de tiozão. Ou isso aqui era um poço. Não, mas sabe por que não tem como ser um poço? Porque eu não estaria pichado. Nossa, você percebeu uma coisa que eu não percebi. Eu ia falar porque não tem luz ali. Túneis tem luz. E tu... Ninguém faz um túnel assim. Eu não sei que... Quero ir pro inferno. Vou atravessar o globo terrestre pra ir pro Japão. Mas não tem como ser um poço e estar pichado. Realmente, parabéns pela sua observação. Tem uma escada desenhando no chão. É verdade. Essa imagem aqui é tiozão, muito mal feito. Eita, pera aí. Ai, meu Deus. Ah, não. Essa aqui é outra. O cara está deitado com as costas no chão, com as pernas em cima de um monumento. Isso aí deve ser uma pedra histórica. Exato. De ponta cabeça, foto. E tiraram a foto de ponta cabeça. Exatamente. É muito fácil. Não vou nem perder tempo, porque com certeza o pessoal da família já entendeu esse negócio aqui. Eita. Esse aqui é difícil, hein? Já sei. Ela nadou, nadou, nadou e virou a bunda pra fora da água e tiraram a foto de ponta cabeça. No momento bem certinho, que ela tava encostando na água. É, pode ser que ela submergiu. Quem vai submergir com o porta-mala pra cima? Eu! Mas o que acontece é o seguinte, provavelmente um fotógrafo lá tirando várias fotos pra pegar esse momento exato que a parte da perna dela e o poposo saíram submergindo e encostaram na folha d'água. Gostou? Nossa. Folha d'água não, espelho d'água, na verdade. Aí encostou lá, começou a sair e tirou foto, cara. Aí, ó. Eita, essa aqui, essa aqui... Tá com reflexo na água. Ah! O que tá escuro, tá na água, reflexo, que tá por fora. É verdade, família. Isso aqui é simples. E é na Itália isso aí, tá? Parece na Itália, não parece? Parece. Florence? Firenze. Firenze. E o que acontece? Olha só. Isso aí é, na verdade, um caminho de um pier, de um porto, ou alguma coisa do tipo. Realmente, a água desse canal refletia os prédios que são construídos bem na beirada dele. E realmente, isso que tá aparecendo ali em cima é o reflexo na água. E embaixo, o que tá meio cortado e que tá mais claro é a coisa original. Somos uma dupla animal. Vamos desvendar todas as fotos da internet. Mas, então, é isso, família. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de clicar no like, inscrever no canal pra fazer parte da família Mundo Inverso. E você já sabe, né? Deixa aqui nos comentários qual foi a imagem mais louca pra você. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.